Mais um vídeo de youtuber. Senhores, esse vídeo aqui é um vídeo rapidinho, apenas para eu passar uma informação aqui no vídeo. Vocês devem ter notado que nos últimos dias o conteúdo do canal não tem sido muito. Às vezes eu passo algum tempo sem postar vídeo. É porque eu não gosto de fazer vídeo para dizer porque eu não fiz vídeo. Mas os meus inscritos merecem uma satisfação, porque eles ficam esperando os vídeos, né? E as coisas na vida acontecem. O motivo é que eu estou me mudando para São Paulo. Então eu estou arrumando as coisas, correndo atrás de muita coisa, etc. Esse é o motivo. Todos sabem que eu vim para cá, para a Praia Grande, para cuidar do meu pai que estava com câncer no pulmão. Infelizmente ele faleceu. Quem é inscrito no meu canal há um tempo acompanhou essa história. Eu expliquei isso em vídeo. Agradeci a força que todo mundo me deu. Muito grato a vocês que me deram essa força. E eu acabei ficando no apartamento que era dele aqui em Praia Grande para cuidar da sucessão, depois que ele faleceu, para cuidar dos trâmites legais, de tudo. E eu combinei um prazo com meus irmãos, que são herdeiros desse apartamento aqui, que eu ia ficar até um determinado tempo para rearranjar minha vida, porque eu larguei tudo para cuidar do meu pai. Quem já segue o meu canal há um tempo sabe essa história. E o prazo estava chegando ao fim. E a inquilina que morava no meu apartamento em São Paulo finalmente saiu do apartamento. Eu também dei um prazo para ela com bastante antecedência. graças a Deus, uma pessoa muito boa, nunca deu problema comigo em relação a estar alugando o meu apartamento lá. Eu tenho um apartamento em São Paulo. E agora que o meu apartamento em São Paulo está liberado, eu estou voltando a morar em São Paulo. Então, eu estou com mudança marcada e eu estou aqui arrumando caixa, empacotando as coisas e me preparando para a mudança. Eu vou chegar no meu apartamento, a inquilina que estava lá, ela já me avisou que já mandou cortar a luz, porque ela não sabia quanto tempo eu ia demorar para mudar. Então, eu vou chegar lá amanhã e já está com a luz cortada, vou ter que pedir para ligar a luz. Vou estar sem internet. Então, sabe-se lá quando eu vou estar com o meu escritório montado novamente para fazer vídeo, com luz e quem... com luz eu espero que logo. Mas com internet para poder upar vídeos. Então, esse aqui é o último vídeo que eu estou fazendo em Praia Grande, nesse cenário aqui. Grato a vocês que me acompanharam essa odisseia aqui em Praia Grande, que eu vim cuidar do meu pai que estava morrendo, infelizmente ele faleceu. Eu acabei ficando para arrumar as coisas e grato a vocês que me acompanharam, me deram força esse tempo todo. E é isso. A vida é uma constante mudança, uma constante transformação. A gente se adapta da melhor forma possível, faz o nosso melhor. E amanhã, 1º de abril... Não, isso aqui que eu estou falando não é piada de 1º de abril. Vamos ver se abre um caminho novo, começando um mês novo. Abril, né? O nome é sugestivo. Vamos ver se abre um caminho novo para mim, voltando a morar em São Paulo. Voltando a morar em São Paulo depois de mais de 10 anos fora. Mais de 10 anos fora. Bota quase uns 15 anos fora de São Paulo. Acho que uns 12, 13 anos. Uns 13 anos para se eu fosse chutar. Mas é bastante tempo. E voltando no mesmo apartamento que eu morava em São Paulo, que é o meu apartamento. Mas é isso. Eu vou ficar um tempo aí sem postar vídeo, até arrumar essa situação. Até arrumar pelo menos o meu escritório, voltar com a internet. E espero que a luz eu já consiga amanhã para não ficar no escuro. Já pensou? Dormir amanhã em luz de vela. Num apartamento cheio de... Tudo para arrumar. A minha gata, ela vai ficar louca, a Asuna. Amanhã vai ficar toda perdida no dia de mudança. A boa notícia, além de que eu estou voltando a morar em São Paulo, é que a internet que eu já liguei para a empresa de internet, para Vivo Fibra Óptica. Tinha disponível. Vamos ver se agora eu consigo colocar Vivo Fibra Óptica. Se der certo, eu vou ter 50 MB de upload para upar uma porrada de vídeo para o canal, para fazer live no máximo de qualidade para vocês. Aí vai ser legal. Se eu conseguir instalar essa internet lá, Vivo Fibra Óptica, vai ser muito bom. É a boa notícia. Outra notícia boa que eu estando em São Paulo, eu vou poder participar mais de eventos, feiras, etc. E estou pensando até começar a fazer um encontro mensal ou quinzenal. Mensal, acho que ela é melhor. Com os inscritos do canal, marcar num shopping, encontrar a galera. Porque muita gente é de São Paulo, porque é a maior cidade do Brasil. Enfim, aí é claro que eu vou ter mais inscritos aqui em São Paulo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. É uma satisfação. Eu quero desejar a todos sempre uma vida cheia de luz, paz e amor. E eu espero que vocês me desejem boa sorte nessa nova empreitada voltando a morar em São Paulo. Iniciando abril. E é isso. O próximo vídeo que eu estiver falando com a câmera já vai estar num cenário diferente, num ambiente diferente no meu apartamento em São Paulo. E vamos começar uma nova fase. Eu espero que vocês me desejem sorte. Assim como de coração eu desejo tudo de bom pra vocês. Muita luz, muita paz e muito amor. É nesse clima de boa vontade e pensamento positivo que eu me despeço aqui nesse vídeo. Até, sabe-se lá, quando eu boto o vídeo novamente, mas eu acho que não vai demorar muito. Fiquem ligados no canal. E muito grato novamente pela força que todos sempre me dão aqui no canal. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo em São Paulo. Valeu!